Começa agora mais um ElectroNation EBM, Industrial, Barco Electro By Fabio Pesce Achtung, Achtung Achtung, Achtung 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 Anh E Achtung Porque no mundial esteja Mas isso dos sites Por favor do Brasil Nós temos uma dúvida E aí O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O... O que é? O que é? Era? O que é? Especialmente é unido tão patriotas. O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Exploiting religion and freedom Fighting the age The force of the message A call to action Forgotten at night Blurring the lines Where is the truth and the moral distinction Between taking life and self-sacrifice I call Who let us Pilgrims Seeking violence Who lovers Who are victims Serves the cause Bringing heart to God Human Interplaying Divine Origins To assimilate And perpetuate Should we allow Across all nations Submit 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 My enemies Through any violence Any enemies Through any violence Deadly O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?